Carlinhos Noronha, take 1 Bom dia Contrabaixo, estou aqui com Carlinhos Noronha, chão pelo prazer Bom dia Contrabaixo, 11 horas, sabadão, estou aqui com Carlinhos Noronha, Carlinhos, muito obrigado por ter vindo, obrigado mesmo Eu que agradeço Esse cara é um grande músico, está em ascensão total, estou sabendo, vai me falar tudo hoje aqui Agora, por que o Contrabaixo? Aí é uma história bem estranha, quer dizer, na verdade estranha, uma história de vida normal Porém eu comparo a minha, eu fico pensando na minha história, comparando de vários músicos Eu falo, pra mim é tão esquisita, né? E eu tinha um amigo que dizia assim, ele falou, ó, o instrumento que escolhe o cara, não é o cara que escolhe o instrumento E eu nunca dei bola pra isso, mas eu acho que esse ano caiu uma ficha de fato o instrumento me escolheu Porque eu comecei tocando percussão na rua, periferia Que legal Fui criado na Zona Leste, lá em Itaquera, Coab 2 mais precisamente Zé L, na área E, pô, naquela época, sem internet, sem escola, sem ninguém perto pra tocar Poxa, o rádio, o samba, era aquela coisa que, então a música, através do meu pai, me interessou O seu pai era músico? Não, meu pai não era músico, mas meu pai, ele tinha, assim, acho que chegou a mil vines, assim Vines, né? Não vines, certo? E ele comprava discos, assim, todo final de semana, ele chegava, ele trabalhava de sábado Chegava sábado, quando eles entraram em casa, ele vinha com um disco novo E de tudo, tudo que a gente possa imaginar Eu lembro, desde ele, eu ouvi African Beat, eu ouvi Milton Banana, eu ouvi Roberto Ribeiro Que legal Eu ouvi Roberto Carlos, eu ouvi o Wilson Simonal, isso é o que eu ouvia constantemente dentro da minha casa E era uma festa, assim, porque ele chegava a abrir a porta do apartamento lá da Coab, a gente morava no terra Ele abria a porta e ali tocava o dia inteiro, até altas horas, na caipirinha, começava a encher de gente Vizinho, amigo, não sei o que, o pessoal começava a dançar e ouvir música E era isso, eram meus finais de semana dentro de casa E aí começou o interesse de tocar uma percussãozinha Conheci o pessoal na rua e tocava samba, começamos a tocar samba, começamos a tocar samba Daqui a pouco eu comecei a, conheci um cara, tocava cavaquinho, falei, quero aprender cavaquinho Aí arrumei um cavaquinho, do cavaquinho parti pro violão Do violão eu fui tocar na noite Eu fui tocar, mas o primeiro trabalho na época foi virar Tudo isso autodidata? Tudo autodidata, só aprendendo com os amigos ali Um cara que tocava um pouquinho melhor, ia lá, ficava vendo o cara tocar Aí conheci uns amigos da Coab 1, que é perto, né? Eles tocavam choro já Aí tinha, são quatro irmãos O mais velho tocava violão sete cordas E passava tudo pra todo mundo Bandolinha, ele tirava as coisas do bandolinha Tirava as coisas do cavaquinho, passava pro outro irmão E eu comecei a andar com eles E o violão seis cordas E ele pegava e passava pra mim as coisas dos seis cordas Os duetos de seis e sete cordas E aí comecei a tocar na casa É muito bonito, né? É, maravilhoso Muito bonito Maravilhoso, o choro é uma coisa, uma música incrível, né? Eles falam retardo, né? Faz retardo aí Faz retardo, né? É, né? E aí, isso foi o início Em seguida, eu do seis cordas Eu também criou sete cordas Comecei a tocar sete cordas Mas eu ainda tô no violão Ainda tô no violão E fui tocar na Avenida Ibirapuera Barracão de Zinco Moema, Samba Vila Sei É lógico que um pouquinho antes Nesse meio tempo Eu ia com eles no clube do choro Muito no clube do choro Onde eu conheci o Edmilson O caperupi na época Assim, ó Monstruoso O violão mais moderno Assim, virtuoso e tal Acho que o seu pai É? É O Xixa O Xixa O Carioca, sete cordas Enfim, essa turma Carioca, uma barata O grande violonista E o Dino do Rio, hein? Ah, esse era a grande referência O Jaco Pastores do sete cordas Não, mas hoje como baixista Eu posso falar isso aí, né? Estar no meio demonizado O pessoal do choro Porque eu tenho uma teoria Que a nossa música O nosso jazz Pra mim, né? O humildemente falando É o Chorinho Ah, com certeza Pra mim, né? A mistura acho que do nosso jazz É a nossa música erudita, né? A vossa nova veio com aqueles acordes Mais violentados Mais cheio de bomba Porém, acho que tava tudo lá no choro, né? Coisa do... É, porque eu também fui criado No choro, né? Trabalhoso, né? O choro, tocar o choro É bem trabalhoso Não tem uma desculpa do... Ah, esse cara é talentoso Ele não estuda Não, tudo você tem que estudar muito As melodias, o sete cordas Tudo fala Mas o pessoal sabe tudo Na orelha É, hoje nem tanto, né? Mas assim, nesse período Aprendia tudo sozinho mesmo Tinha que aprender a ler sozinho Tudo E eu também fiz quase tudo isso Aí na Avenida Ibirapuera Eu tocando lá Tocava todo dia, né? Era um trabalho mesmo Eu trabalhava na casa Com um cantor chamado Carlos Rogério Tinha um grupo de samba meio seresto Eu tocava em sete cordas E aí eu andava nos intervalos Nos bares da Avenida Ibirapuera Que tinha um monte de casa De MPB E o dia eu entrei E vi uns caras tocando assim Era uma cantora, baixo, batela E dois guitarristas Mas o que me deixou doido Foram os guitarristas Eu vi o cara tocando Eu falei Pô, que esse cara tá tocando? Porque a cantora Acabava de cantar um trecho E ele começava a solar E aquilo eu me doidei Eu fui falar pro cara Eu falei Puxa, que onda que é essa? Que onda que é essa? Eu gosto de jazz E eu gosto da coisa de improvisar Então a gente faz isso aí Ela canta e tal E a gente improvisa No tamanho da música E eu falei Puxa E fiquei louco Aí ele falou O cara que eu gosto É o George Benson E o George Bass Puxa, no dia seguinte Eu tava no sebo Assim, atrás do disco Do George Benson Aí começou a tua Me liguei pra guitarra Você liguei pra guitarra Me liguei pra guitarra Aí foi a grande paixão mesmo Assim, foi a coisa de tocar guitarra Ia tocar guitarra Que ia tocar jazz Aí, por volta de Noventa e um Eu tentando Assim, estudando guitarra Sozinho também Eu ficava ouvindo o disco Não entendia nada daquilo Mas eu ouvia Ouvia repetida Loucamente as coisas do Benson Um disco que eu tinha Do George Bass Com o Todd Stilman e o Nils Pedersen Tocando o Gershwin E eu não sabia nada Mas eu ficava ouvindo tudo aquilo E eu comecei a cantar os solos Desses discos Assim, das coisas do Benson E tal E Na sequência Eu fui pai Logo em seguida Com 18 pra 19 E eu precisava trabalhar Coincidentemente Um bar da frente Do bar que eu tocava de samba Tinha um MPB E a minha tia Frequentava muito esse bar E ela cantava Um pouco lá Não profissionalmente Mas ela gostava de cantar Tinha um karaoke já Eu vivo nesse bar Ela conheceu os caras Conheceu o músico E ela sempre O cara me conheceu O guitarrista Que cantava Tocava Nessa fase Um pouco antes Do meu filho nascer Esse cara me encontrou Na rua e ele falou Você toca sete cordas Eu falei Toca sete cordas Ele falou Então você toca contrabaixo Eu falei Não Não faço a menor ideia Do que é contrabaixo Que legal História boa gente Eu falei Não Ele falou Não Se você toca sete cordas Você toca contrabaixo Eu falei Puxa Eu nunca Peguei isso No meio da mão Ele falou Você quer fazer comigo Eu estou precisando Outra entrada Que o baixista Lá teve um problema Ele não vai ver Aí eu fui Ele arrumou um baixo Da casa Eu não lembro Se era um Rick and Baker Que estava jogado No As cordas E ele afinou o baixo Me deu uma mão Eu liguei lá E ele ficava tocando O violão Cantando A guitarra Ele cantava Então ele cantava A coisa do repertório da noite Mais pobre De Raul Seixas Fagner, Caetano Eu ficava olhando Na mão dele E a batera tocava Então também já tinha Aquela noção de percussão Eu falei Poxa O baixo Acho que vai no pedal Ali com o cara Então tudo que está Aí eu olhava na mão dele E na outra noite Ele virou para mim E falou O baixista lá Parou mesmo no bar Você quer atacar? Eu falei Puxa Como assim? Ele falou A grana é tanto Na hora A grana é tanto Foi assim Putz Era três vezes mais Do que eu ganhava No bar Lá tocando samba E poxa Meu filho que eu nasci Eu falei Puxa Que coisa louca Aí fui tocar Peguei o baixo na casa Fui tocar Depois comprei um baixo Comecei a ouvir nos discos Aí passaram seis meses Esses bares de samba Começaram a fazer shows Trazer artistas Que estavam em ascensão No rádio Começaram a trazer Esses artistas Para fazer shows Nessas casas Na época Eles trouxeram O Villa Samba Que era bem na frente Desse bar Trouxe uma cantora Chamada Eliana de Lima Que estava estourada Pra caramba E tinha Eu lembro que tinha Um amigo da Zona Leste Uns amigos Que estavam tocando com ela Eu conhecia De moleque A gente tocava samba Na rua E eles estavam Tocando com ela E no dia Eu fui lá no intervalo Contra os caras Poxa, por outro tempo Estava morando na Bela Vista Casado E eu tenho um telefone Anota aí Os caras anotaram Que saudade Vamos se falar Beleza Passou mais uns 15 dias Um cara da banda Esse amigo me ligou E falou assim Ele falou Bicho Você está tocando guitarra Que você falou Que está estudando Eu falei Poxa, eu estou lá estudando Eu estou tocando baixo Mas eu vou A guitarra Ele falou Quer atacar O guitarrista parou aqui Que ele não está mais afim A mulher está estourada Tem um monte de shows Você quer tocar guitarra? Poxa, eu vendi um baixo Que eu comprei Corri na loja Comprei uma guitarra Rumei a guitarra E fui tocar com ela Que louco Aí eu fui para a estrada Passado mais alguns 6 meses Ela Muito em ascensão Um produtor famoso Pegou Para ir a mudar de gravadora Aí o cara pegou Ela falou Olha, poxa Você é a bola da vez Mas a gente vai ter que mudar Essa banda aí Vamos pôr os caras Que gravam tudo aí É, Brasil Hoje eu tenho meus amigos Vamos falar Não, não Porque eles não tem nada Que coisa Não, claro O produtor C Aí ele Então a gente vai pôr os caras Não, você tem que tocar Com essa banda Que são os caras Aí eles ligaram Gravar ou já fazer o show Ele queria montar a banda Com os caras Aí a produtora dela Os caras tudo muito Estavam estourados Mas era meio man-bambi De um certo jeito Meio simples Aí ligou Todo mundo Mandou embora Para o telefone Olha, sabe o que é Ela pegou o produtor Então vocês não estão mais Aí pessoal Olha aí pessoal Já não é de hoje Aí pô Limou Ligou uma banda Ela foi lá Montou Acho que a banda dela Lá ficou um mês Aí eu fui tocar na noite Comecei a conhecer as pessoas Você estava de perdão Para mim Estava de guitarra Aí você voltou para a noite Instrumento para a minha guitarra Aí voltei para a noite Chegando na noite Não tinha trampo de guitarra Porque os bares Era na 13 de Maio Bela Vista Na 13 de Maio Na Bela Vista Ou era na Avenida Interlapos Não tinha um monte de bar Ou era na Avenida Ibirapuera Ou os bares do Jardim Não tinha guitarrista tocando Precisava de contrabaixo Era baixo batera Contratados do bar Acompanhar pianistas Ou os cantores Que geralmente era o cantor Que tocava violão E cantava Aí lá volto eu para o baixo Passado uns 20 dias Eu estava já tocando Nesses bares Aí os caras da Ibirapuera Me ligam de novo Bicho, ó Ela não gostou da onda dos caras Porque os caras Não tocam samba Os caras não E ela era muito sambista mesmo A gente Pô, a molecada da rua Tocava um samba Que ela queria tocar Que ela queria tocar E ela falou Ela quer voltar com a banda O fulano, o Beltrano Voltou E quer saber se você quer voltar Eu falei Poxa, eu volto Volto Só que é o seguinte Você toca contrabaixo Porque Já foram cantar O baixista não vai ficar E ele falou Que você toca contrabaixo Eu falei Poxa, eu toco contrabaixo Aí eu estava com o contrabaixo na mão Já, né Esses dias E daí Pra frente Foi o contrabaixo Tudo o que aconteceu Tudo o que aconteceu Até hoje Foi o contrabaixo Mas você é totalmente autodidata? É É Digamos assim Eu nunca fiz um curso Você ficou sozinho É Sozinho Com informações Assim de amigos De vez em quando Assim era uma aula Com um Olha Tem um cara que é legal Procura esse cara E ia lá Encontrava o cara Fazia uma aula E voltava pra casa Com aquela aula Com aquele conteúdo Que muitas vezes Não dava nada Assim uma aula só Não dava Eu não tinha como Tentei algumas escolas Mas tudo caro pra caramba Na época Vai aí gente Realidade Sem internet e tal E aí fui tocar Cair na graça Da noite De uns pianistas Assim Você tomeu com o Luiz Melo? Com o Luiz Melo Toquei pouquíssimas vezes Também nessa época Começa de 90 Ele mandou você Passei pelo clima Não, não É Sim Mas quem eu toquei Muito tempo Que eu peguei um trabalho Na noite Que esse cara me aturou E ele foi o start Assim foi o Zé Catarina Ah, não sei O Zé Catarina O Jorginho Saavedra Primeiro trabalho Na noite Assim com esse povo Dos bares Que é a grande escola Daí meio da tudo Foi com esses caras Aí ali Vários pianistas Sentaram Eu chorava Eu sorria Suava frio E embora Mas é a escola É a melhor escola Eu acho É a melhor escola Era o disco Eu comprava o disco Eu ia pra casa Tirava a música Chegava Tocava Não era Não é essa a nota Você chega com a maior certeza Tudo não é nessa não Eu lembro da primeira noite Com o Zé Catarina E o Jorginho Que foram Mestrão pais Assim pra mim A primeira noite Eu cheguei Larguei o baixo Eles tocaram o tema Um tal E o tal E o Catarina Sorriu pra mim Até porque Ele tinha uma forma De mal-humorado Na noite Aí sorriu pra mim Eu fiquei Ele Aí chegou a cantora Boa noite Tudo bem Oi Prazer Viu Você Boa noite Tá legal Depois a passa Em cima da mesa Ela falou Zé amiga Não E saiu cantando Uma música Eu não achei O acorde Eu cheguei A minha menor O resto Eu não falei O que tinha acontecido A música era Mulher de Satan Do Ginga Aquela gravação Da Elis Regina Com a modulação Ali com o Calbi E eu apanhei Nessa música Logo de cara Essa primeira música Da noite Outro dia Corri pro cima Fui com o próprio Ceneiro Essa mulher Da Elis Pra ouvir a música Que legal E isso era uma constante Essa história É porque Os tempos de hoje Mudou um pouco O que você tocou Agora Ultimamente Você fez um show Com Afinal A Camila Abertura Sim Ela sim Mas teve um outro Pouco famoso O Hitbreaker Parabéns Imagina Eu conheci ele Em 96 Lá em Nova York Que legal Ele levou Saiu com a gente Ele foi no meu show No Blue Note Aí pegou a gente Levou pra conhecer Todo o pessoal do jazz No outro dia Excelente cara Eu tava no banco Fiquei no banco Lá do Breckley Brothers Mas não deu sorte Gente Isso é Carlinhos Noronha Você vê De onde a história Que ele contou Depois tu tocou Com o Randy Breckley Muita gente A Camille Camille É muito boa Francesa Que deu uns 3 anos Pra cá Ela estourou Quando vai da internet O solo Do James Tepes E ela é uma grande cantora E não só isso Ela é uma grande compositora Mas ela tocou Com aquele pianista amigo dela Ou tem um O Dan Tepfer Que é um franco-americano Lá não A gente faz aqui com ela Eu O Daniel Grajeve Isso aí E o Cuca Cuca Teixeira Esse é um trio Que quando ela vem aqui São Paulo Ela faz É um trio Que É a terceira vez Isso é Carlinhos Noronha Tá arrasando aqui Moronha O objetivo do Bom Dia Contrava É você passar uma dica Pra quem tá do outro lado Da telinha Que não conhece você E vai conhecer você Olha lá Vamos olhar lá A dica que eu Quero dar É uma dica que Resolveu Bastante a minha vida Em algum momento Porque eu vejo Que eu assim Na época Queria improvisar Ou queria Fazer coisas Mais Extravagantes No instrumento E não tinha muita ideia Aí primeiro Eu passo todo mundo Os modos gregos As escalas e tal Ok Eu aprendi isso Mas mesmo assim Enrolava uma dificuldade Eu começo a melhorar muito Quando comecei A enxergar A tríade Que é o mínimo Que a gente pode conhecer Dos acordes Então Eu Aprendi Um 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 jeito De estudar A tríade No contrabaixo Dividindo O braço Em seis Ou sete partes Digamos assim Pensando no baixo De quatro cordas Apesar de eu estar Aqui com cinco cordas Então vamos pegar O Mi Que é a nota mais grave Do instrumento E pensar no Dó maior Então a primeira tríade De Dó maior Que a gente tem No instrumento é Mi Sol Dó Então essa aqui É a tríade mais grave Então essa aqui é a tríade mais grave Eu chamaria isso aqui De uma primeira posição Eu costumo dividir o braço do instrumento Uma espécie de eixo Digamos que o Dó está aqui Então ela é a minha nota alvo A tríade dela centralizada Eu gosto de pensar como um X Aqui Então eu tenho Esquerda Meio E direita Então eu tocaria aqui Primeiro Depois o dedo dois O meio E depois com o dedo três Aqui no caso O sol Porque a gente já não tem Mais o Mi solto O Então é um eixo Seria um X Aqui dividindo A nossa nota alvo Esquerda Meio E direita Bom Então fizemos aqui Já não tem mais dedo Para esse lado Agora o Dó Da corda Mi Então eu penso aqui Também a mesma coisa Esquerda Dó Mi Sol Dó Mi Quase um Esse acorde O meio de novo Dedo um Então E o dedo dois Desculpa O meio E Dedo um Abrindo Então foram aqui Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Posição E agora a gente A última terça De novo Porque aqui Começa tudo de novo Porém as cordas Não estão presas Então Essa é a maneira Que eu vejo As triads Que eu acho Importante Para mim Foi muito importante Reconhecer o instrumento Desse jeito Com essa mesma configuração Fazer as menores Menor Uma sétima Meio de minuto E quinta aumentada Porque eu acho Que para improvisar Quando a gente Pega uma harmonia Complexa De acordes Sem muita relação Para dar uma conexão É só a triade Que vai dar Essa coisa É que nem tocar Giant Steps Que é o terror De todo mundo Então A triade É o que resolve isso Se pensar em escala Não dá tempo De falar Não dá tempo De chegar E a triade Dá aquelas Melodias lindas Que a gente vai fazer Pensando só em triade Daí eu vou fazer Então Só nota na triade E eu resolvi A situação aqui Então Essa é a dica Que eu gostaria Bom gente Esse é o Carlinhos Moronha Carlinhos Vamos conversar Mais um pouco Que baixo é esse aí Poxa Esse aqui é um Um Jazz Bass De cinco cordas Do Zaga Do Zaga Do Zaga Captação do Zaga Pré Ativo Do Zaga também O pré do Zaga O pré e o capta São do Zaga Mas o baixo é o Zaga Um abraço Maravilhoso Só me pergunte Quais são as madeiras Porque eu tenho um problema Que eu nunca decoro Ele tem câmera Aquelas câmeras Deve ter Ele tem É o Tony Chamber Que ele fala É Ele é oco aqui Nas extremidades E aí Mais sustain E um pouquinho Mais leve Você toca quatro Cinco Toca baixo acústico Atualmente Inclusive Tocando mais O baixo acústico Por aí Que legal A família é baixo acústico O Randy Brecker Foi metade Baixo acústico Eu vi Eu vi Parabéns Arrasou E corda Que corda você usa Eu uso o Dadario Tenho uma parceria Com a Dadario Sei Então eu uso A corda Dadario O cabo Dadario O afinador Agora da Dadario Também Amp Que ampla que você tem Eu tenho um ampla Eu tenho um Mark Bass Que é a primeira versão A versão italianinha Mesmo que não é Acho que é China De 500 watts E uso uma caixa Também do WBase Que é o O Valmir De Campos do Jordão Que é o Molinari Sei Esse é o Molinari Que me apresentou a ele Que me indicou Fernando, dá obrigado A caixa é maravilhosa Estou feliz pra caramba Preciso de mais umas duas Que é maravilhosa E pedal Usa também pedal? Não Atualmente nada Estou flertando Já comprei pedal Já usei Já não usei mais Aí vendi Aí agora tipo Poxa, eu estou feio no pedal Mas eu não faço Coisas que pelo menos Não exigem Então legal Você está certo Não importa Agora eu vou afunilar E o disco? O disco é uma incógnita E tem alguns projetos aí Demorou Talvez 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 Mas quer ver Olha que doideira É uma coisa do Talvez do subconsciente Eu falei até A coisa do O instrumento escolhe o cara Eu falei que esse ano Talvez eu tive uma reflexão Porque eu acho que Até então Sinceramente Eu acho que eu nunca Me considerei baixista Eu tenho Uma coisa com a música É verdade É verdade Porque eu flerto muito Em casa Sempre com o violão E pensando em voz E pensando na harmonia Eu fico apaixonado Maravilhado com os guitarristas Os amigos que graças a Deus Puxa Os maravilhosos guitarristas De São Paulo E do Brasil São meus amigos E eu tenho Essas relações Você tocou com o Pedro? Não tocou com o Pedro? O Pedro Eu conheci ele pelo Pedro Ele tem outro nome Ah o Pedro Simão Peter Farrell É Sim Tocou com o Adam Roger Que tocou com o John Patitucci Não é esse? Isso 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 Gravou o último disco Do Patitucci Esse é Carlinhos Moronha Olha o incrível Cara Em 2011 foi esse evento Mas voltando O disco Tem que rolar o disco Vou falar uma coisa Pois é Quando você tiver a minha idade Você vai chegar até passar Você vai ter que deixar o registro Quem foi você E esse registro É um trabalho seu Hoje está fácil Um single Cinco músicas No esporte Pois é Pois é Porque você tem que deixar Registrar assim Uma boa Você sabe que eu até lembrei Uma música minha Que eu toquei aqui No começo Aqui um pedaço dela Vai nessa que é muito bom Vai nessa que é muito bom É Mas tem alguns projetos aí Espero que o ano que venha Não aceitar Porque inclusive são Tem dois Tem um trabalho Chamado Radio Bounce Que é eu O Cuca O Herbert Medeiros Que é um tecladista Fantástico De timbre Pianista Maravilhoso O André Mota Cantor maravilhoso E a gente tem um projeto Chamado Radio Bounce De releitura De groove Americano Daquela de 70 80 Mas com O nosso jeito De tocar Então a gente tem Umas coisas na internet Três ou quatro músicas Que nós colocamos Essa versão Está lá Está no YouTube Gravadinha bonita Mas a gente queria fazer Alguma coisa Tem outro trabalho Chamado Dijazazê Que é um projeto Que começou há uns dois anos Mas ainda não esfriado E tal Agora a gente animou De novo O grupo Isso é para tocar Música autoral Instrumental E sei lá Algumas coisas Também que eu tenho Vontade de tocar Não, mas eu estou Te esperando o seu disco Eu concordo Com tudo que você diz Eu também estou Gente Obrigado pela força Esse é o Carlinhos Noronha Carlinhos Deus Onde o pessoal te encontra Na internet Puxa, internet Instagram Carlinhos Noronha Instagram Para mim a rede social Do momento Eu gosto dali Acho legal Me dou bem Não tem problema Não tem outras discussões A música São imagens Bem legal Instagram Estou sempre por lá Postando Não só Coisas que Do que eu vou tocar Vídeos tocando em casa Não tenho algumas Provações Bem ruim Mas eu coloco lá Mas também Põe bastante coisa De eventos Vou tocar Umas quartas-feiras Estou lá Namorado com ele O 585 Bar do Julinho Vou lá Vamos lá Vamos lá Estão mais que convidados Serão uma honra Tê-los lá As drones As drones As drones Drones Produção Voltando ao assunto Com a sua bagagem Quando você gravar o teu disco Vai soar bem diferente Do que tem Essa parte que eu acho Muito difícil Porque tem tanta coisa E eu sempre Por gostar de tanta coisa E talvez por ter fletado Com tanta coisa Isso me trava demais Eu sempre Pô, será que eu vou gravar um dia Um dia tocando guitarra Algumas coisas Porque a guitarra Eu preciso na verdade Abandonar tudo E descobrir O Sandrinho faz tudo Mas o Sandrinho Você é o Noronha Pô, eu mesmo sou o Noronha Mas o Sandrinho Poxa, bom respeito Uma das influências Bem, gente Estive aqui com o Carlinhos Noronha Muito obrigado Irmão ter vindo Mas você vai tocar um pouquinho Muito obrigado Por teu carinho Vim aqui em Alphaville Pô, a noite Que é de manhã Então Então tá bom Me sigam nas minhas redes sociais Entre no meu canal de Youtube Né Se inscreva lá Tem um play along Gratuito no meu site Dá o sininho Me sigam lá, por favor Esse foi Carlinhos Noronha Produção Rita Kifuri Drone 1 Aplaudiu o projeto Filmagem e edição Drone 2 Milena Cascarelli Esse é o Carlinhos Noronha E agora ele vai tocar Primeiro eu vou agradecer O convite Honrado De estar aqui Com uma referência Do Contrabaixo Brasileiro E também por esse projeto Para o Bom Dia Contrabaixo Para o canal do Youtube Acho que hoje a gente Mais do que tudo A gente precisa Dessas alavancadas Na cultura De pessoas influentes E músicos influentes Que levem o conhecimento Apresente as pessoas novas As pessoas mais velhas Porque eu acho que é isso Que vai fazer uma grande diferença Que legal Muito obrigado Eu agradeço Muito como você falou Ano que vem Desde janeiro Eu estou esperando o teu disco De curtir Fazendo Esse é o Carlinhos Noronha Vamos lá, Carlinhos E aí Música 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 Música